Oi gente, tudo bem com vocês? Iniciando mais um vídeo. E o vídeo hoje é uma mudança, né? Aqui na cozinha, tá? Então, eu tô aproveitando, ainda não terminamos aqui, né? Mas eu vou fazer uma mudança aqui nesse armário, tá bom? Eu coloquei, eu já tirei tudo de dentro. Olha, só não tirei ainda as gavetas, porque eu não consigo tirar essas gavetas. Tem meu marido que vai tirar. Olha, gente, já tirei, só ficou aqueles ali que eu ainda vou subir, né? Na cadeira e vou tirar. Eu já tirei tudo. Meu marido vai tirar aqui as gavetas pra mim. E olha só, já tirei aqui embaixo também, né? Que é onde que é a dispensa. Só deixei, ó, tem um vidro ali ainda, gente. Vou tirar. Deixei só um litro de refrigerante, né? E um papel ali. E olha só, aí agora aqui... Ah, falta tirar aqui também, meninas, que eu não tirei. Jesus amado! Aí eu vou tirar essas coisas aqui também. Então, falta só tirar as gavetas e essas coisas aqui, tá? Então, o que eu vou fazer, gente? Já tô aqui ofegante, né? Porque eu tava tirando as coisas do armário. Eu vou mudar. Eu vou pegar essa parte e vou pôr ela aqui. E vou pegar essa parte daqui e vou colocar pra cá, tá? Até me deram a dica aí. Agora eu não me lembro o nome, né? Da flor que me deu aí a dica. E eu gostei muito da dica dela. E vou fazer, tá, gente? Porque aí vai vir seguindo aqui, ó. Vai vir aqui e vem aqui, tá? Porque esse vai ficar aqui e esse aqui. E esse aqui vai ficar aqui. Então, vai ficar muito bom, gente. Só que o meu marido falou assim... Deixa eu fechar aqui e mostrar pra você. Olha, tá? Esse aqui, ele é mais profundo, né? Então, ele é mais raso. Aí, ele não vai dar muita diferença, porque ele vai ficar aqui, ó. Ele vai ficar junto com esses aqui. Ele vai ficar um pouquinho pra dentro. Mas não tem importância, acho que não vai ficar feio. Então, é isso, gente. Então, vamos mudar aqui. E vocês me acompanham aí, tá bom? Então, já convido todos vocês pra ficar comigo aí até o final. Pra ver como que vai ficar aqui essa mudança. E se inscreva se não for inscrito. Deixa aí pra mim o like. E bora lá pro vídeo. Bom, gente. Já tirei, olha só. Tirei tudo aqui de cima. Ai, meninas. Cansei. Vai ser ótimo, porque eu aproveito e limpo, né, gente? Porque o pó que deu aqui da bancada, né? Que ainda tá assim, mas ainda nem terminou aqui. E eu já tô mudando aqui. Tô mudando por isso mesmo, meninas. Porque a hora que fizer aqui, gente, já tá tudo prontinho, né? Então, eu quero mudar. Quero tirar esse aqui do meio. Acho que não tá dando muito certo, sabe? E ele, porque ele é daqui mesmo, né? Do lado aqui. E depois vem seguindo assim. Acho que vai ficar bom. Aí, coloquei tudo aqui na sala, gente. Olha. Tá tudo aqui na sala. Tem outras coisas aqui em cima da bancada, olha. Tá vendo? E é isso, meninas. Então, vamos lá, né? Tirar isso aqui, gente. Vamos ver como é que vai ficar. Eu espero que fique bom, né? Tchau. 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 Oi, gente. Tudo bem com vocês? Bom dia, né? Outro dia hoje e eu vou organizar aqui o armário. Menina, está bem cedo, tá, gente? Porque está todo mundo dormindo. Eu só eu que levanto cedo aqui, né? Então, eu vou organizar o armário. Vou... Olha só como que está aqui. Aí, vou organizar aqui em cima da bancada. Gente, eu acordei agora. E já vim logo gravar para desocupar isso aqui tudo, né? né, porque tá bem bagunçado, e vou organizar tudo aqui dentro do armário, mas não vou mostrar, porque o vídeo já tá muito longo, né, mas aí eu volto mostrando vocês como que ficou, como que ficou tudo organizado, e eu quero também falar, né, agradecer, eu lembrei aqui, né, da Flor, gente, inscrito aqui no canal, que me deu essa dica pra mudar o armário, tá, é a Joseli de Fátima, gente, muito obrigada, Joseli, eu já tinha pensado nisso há muito tempo atrás, mas não tinha feito, e agora você me deu a dica, eu me animei e mudei, gente, e ficou muito bom, eu vou mostrar vocês aqui, tá bom? Então, bora lá! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau, tchau! Tchau, 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 tchau! E aqui, olha, gente, deixei esses pequenininhos aqui que eu uso pra colocar alguma coisa na geladeira, medidor, aí deixei prato, olha, deixei tudo aqui. Aqui fica essas colheres, aí organizei também essa gaveta aqui, olha, tá vendo, meninas? Ficou bem organizadinho, né, gente? Olha, eu organizei essa, as outras não, tá? Que as outras não precisou tirar, né, a gaveta? Eu achei que ia precisar, mas não precisou tirar as gavetas, então ficou armadinho. Aqui embaixo, na dispensa, olha, gente, ficou tudo organizado, olha isso, tá? Organizei tudo, olha, vendo tudo nas organizadoras, olha esse aqui, a parte de cá, tá? Tá tudo, olha, organizadinho, meninas? E ficou muito bom, gente, o armário desse lado aqui, tá? Ficou ótimo, ótimo, olha como que a cozinha ficou mais espaçosa, olha, né, que tirou esse aqui do meio, então ficou mais amplo, né, gente? Eu amei, adorei, tá? Quero agradecer mesmo a flor aí que me deu essa dica, tá bom? E aí eu me entusiasmei e mudei, gente. Então, esse foi o vídeo, né, organizando aqui o armário, eu espero que vocês tenham gostado, gente. E continuamos aqui, né, gente, na saga aqui da bancada, que falta pouca coisa agora, graças a Deus, né? Então, é isso, meninas, mas o armário já tá organizado, limpinho, tirei o pó, né, gente, que tava com bastante pó, misericórdia. Gente, esse foi o vídeo de hoje, eu espero que vocês tenham gostado, tá bom? Organizando aqui o armário, ficou muito bom, gente. Gente, tá voltando aos poucos, né, tá voltando tudo ao normal, que eu tô podendo, assim, agora já organizar, né, porque já a parte de fazer pó já acabou aqui, né, meninas? Então, graças a Deus, gente, então hoje, armário organizado, aí depois tem que organizar aquelas coisas ali que estão debaixo da mesa ali ainda, né, que é meus produtos de limpeza. E vamos ver aqui, né, mas o meu marido, o que a gente vai fazer aqui, tá, gente? Porque tem que terminar aqui, né, embaixo da bancada e tem que fazer um armário, né, pra poder tá guardando as coisas. Então, é isso, gente, esse foi o vídeo. Quero agradecer aí mais uma vez, né, a Flor, que falou comigo que pra mim mudar aqui ia ficar mais amplo, que ia ficar, né, a cozinha ia ficar melhor. E realmente, tá, gente, ficou bem melhor. Ficou muito bom mesmo. Então, meninas, é isso, gente. Vou finalizar o vídeo por aqui, porque já ficou enorme, né? Muito obrigada por estar sempre aqui comigo. Quero agradecer também a mensagem de vocês, né, que, gente, me anima demais. Eu fico muito feliz quando eu leio a mensagem de vocês, tá bom? E meu marido também tá agradecendo, né, por vocês aí, parabenizando ele. Vixe, ele tá todo feliz. E é isso, meninas. Muito, muito obrigada, gente, pelo carinho de vocês comigo, tá bom? Então, beijos e até o próximo vídeo.